Bom, quando começou o estudo de sepsis, a gente tinha um desenho muito clássico, muito divulgado, para tentar explicar o que era a sepsis, como é que ela funcionava. Então, o que a gente tinha? A gente tinha aqui a SIRS, que é uma síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que poderia ser ocasionada, por exemplo, por traumas, pancreatistes, cirurgias. Temos, de um outro lado, as infecções propriamente ditas, as bacterianas, fúngicas, parasitárias, e um intermeio, que seria, na verdade, a sepsis, com toda a alteração que acabavam junto, ou seja, a sepsis junto com a SIRS, ou melhor, a SIRS, acabava tendo dentro da sepsis. Com os novos estudos, eles viram que, hoje, a sepsis é vista da seguinte forma, uma infecção que provoca a sepsis, com uma taxa de mortalidade de 10% no mundo, e o choque séptico, com uma taxa de mortalidade em torno de 40%. Vejam que hoje, depois da sepsis 3, tiraram a questão SIRS. Aqui é o primeiro ponto, eu acredito, de fragilidade que, hoje, a gente vem enfrentando. Quando a gente fala em prevenção ou tratamento de sepsis, a gente está falando que o primeiro passo para eu tratar é eu diagnosticar, eu incluir. E, lá atrás, quando eles desenharam esse modelo, houve um movimento mundial em educação, não só da parte médica, como da parte do corpo de enfermagem do hospital, em reconhecer esses sinais e sintomas. Tem trabalhos no Brasil mostrando que pesquisas feitas de médicos não intensivistas não reconhecem a sepsis em 45% das vezes. Infelizmente, é um dado que, apesar de ser uma patologia extremamente prevalente no mundo, lembrando que, hoje, com certeza, ela mata mais do que o infarto, ela mata mais do que o acidente vascular cerebral, mata mais do que o câncer, mas ela ainda não é reconhecida pelo nosso grupo de médicos. Então, aqui foi tirado o critério de SIRS e colocou-se como uma infecção provável ou diagnosticada depois de uma sepsis e um choque séptico. Então, como é que nós estamos no cenário atual? A classificação antiga, sepsis, na qual não existia uma infecção sem disfunção e, hoje, como é que é? A sepsis só virou infecção, ou seja, não tem a disfunção orgânica. O que, antigamente, a gente falava de sepsis grave virou sepsis, que nada mais é que a infecção ou suspeita com a disfunção orgânica. Mais à frente, a gente vai falar o que seria a disfunção orgânica. De uma forma independente da SIRS. Aqui eu também, mais tarde, vou abordar como é que a gente tratou essa questão. E temos o choque séptico, que continua sendo choque séptico, que é a sepsis que evolui com uma hipotensão, que não conseguiu corrigir com a expansão volêmica vigorosa, e que tem a disfunção orgânica. O que seria a SIRS, que acima da resposta inflamatória sistêmica? Nada mais é que a temperatura corporal, maior do que 38, menor do que 36, a frequência cardíaca de 90, a frequência respiratória acima de 20 e o aumento do número de leucócitos. Isso foi definição de SIRS antiga. Vejam, senhores, que, na prática, quando a gente admite um paciente na emergência ou em qualquer local do hospital, às vezes até nas enfermarias, ou mesmo dentro da UTI, é comum a gente aferir os sinais vitais. E, muitas vezes, quando a gente vai estudar, o paciente fez uma febre, fez uma frequência cardíaca aumentada, ou ainda fez uma frequência respiratória aumentada e passou desapercebidos por todos os colegas. Aqui eu vou frisar, inclusive, um dos maiores desafios que a gente teve lá, e eu acredito que todo mundo tenha, é na questão de frequência respiratória. Infelizmente, é um sinal vital que a gente aprende desde o começo das nossas formações acadêmicas, e ele é submensurado ou subutilizado, e ele dá bastante dado para a gente. Lá para frente a gente também vai mostrar isso aí. E o que seria a disfunção orgânica? Seria uma alteração de lactato, alteração do nível de consciência, alteração de pressão sistólica maior ou igual a 90, ou a queda da pressão sistólica em 40 milímetros de mercúrio, uma PAM abaixo de 65, uma relação PA-FO2 de 250, quanto não é caso pulmonar, quando é caso pulmonar menor ou igual a 200, um débito urinário menor, ausente em 6 horas, uma creatinina maior do que 2, ou uma queda do débito de diurese, nas últimas 2 horas, a plaquetopenia, alterações da bilirilbina, o distúrbio de coagulação, e aí veio um segundo nome do novo conceito, que é o SOFA, que era, isso para o intensivista não era muita novidade, esse score já era utilizado nas terapias intensivas. Porém, hoje, no critério novo, ele foi colocado como um dos fatores preditivos para a gente no SOFA. E observem aqui os senhores que eu estava falando. Alteração hepática. Quando maior do que 2, a gente já vai pontuar no SOFA. De novo, alterações renais maior do que 2, a gente também pontua. Ou seja, tudo que está azul já era disfunção orgânica. Ou seja, será que na prática a gente mudou muito? Na vida real, no conceito, no nosso dia a dia, no beira-leito, a gente tirou o SIRS? A gente tirou no novo conceito a disfunção orgânica? Pois eu acho que não. Então, como o SOFA é um critério de terapia intensiva e é de difícil aplicação, mesmo porque ele necessita, muitas vezes, de exames laboratoriais, a grande maioria das vezes, e esses exames laboratoriais, a grande maioria da nossa realidade de hospital público, a gente não tem de imediato esses exames, foram feitos, então, foi sugerido o Quick Sofa, que nada mais é, é um SOFA reduzido, baseado muito mais em dados clínicos e não laboratoriais, como preditivo de gravidade. Ele é de fácil aplicação, ele consegue ser feito a beira-leito de uma maneira rápida, não só por médico, mas também por enfermeiro, e com isso a gente ganha de novo na detecção precoce da sepsis. Então, como é que a gente ficou hoje? Por definição, sepsis é a disfunção orgânica, potencialmente fatal, como a gente mostrou, causada por uma resposta imune desregulada a uma infecção. Entendam desregulada e algumas vezes me perguntaram, ah, não é aumentada, não é aumentada, às vezes é diminuída. É justamente ao contrário, às vezes tem uma leucopenia e não uma leucocitose, então é justamente uma desordem no sistema imunológico. E o SOFIC-CEPT, o que é? Nada mais é que a sepsis, acompanhada de profundas anormalidades circulatórias, hipotensão, por exemplo, celulares e metabólicos, nas quais que a gente está falando aqui são as disfunções orgânicas. Está ok? Então, como é que a gente fica hoje no dia a dia? Como é que a gente divulga isso para a nossa equipe? Como é que a gente faz o treinamento? Todo mundo que tinha um protocolo antigo vai ter que rasgar e começar do zero? Não. A gente optou por não fazer isso. O que a gente optou por fazer? hoje, o antigo, a gente tinha essa situação. Na nova diretriz pelo JAMA, a gente começou a renomear, talvez, algumas situações. A sepsis, hoje, é infecção com ou sem a circe. A sepsis grave, considerar sepsis. E o choque séptico é a sepsis grave com alteração hemodinâmica. Lembrando, os senhores, que a gente, a sepsis não pode ser vista apenas como tratamento médico. Por ser uma síndrome, a gente tem que ter o máximo também de simplicidade, talvez não seja a palavra ideal, mais clareza quando a gente vai montar algum protocolo, algum plano institucional, porque a gente tem vários níveis de profissionais. E ele tem que ser claro, muitas vezes binário, sim, não, para que a gente tenha uma efetividade e que ele realmente aconteça dentro da sua proposta. Então, como é que a gente ficou? Hoje, não tem mais sepsis gráficos, choque séptico. O que é importante? Ainda continua importante. Uma identificação precoce. Para que a identificação precoce? Para um menor tempo de tomada de decisão. Aqui, o tempo é fundamental. A gente percebe que, nas emergências, infelizmente, muitas vezes, não só nas emergências e enfermarias, isso passa bastante desapercebido. E a gente tem que sensibilizar não só o público de terapia intensiva, mas o público da emergência, o público também das enfermarias. A identificação precoce é a importância disso. Porque a tomada de decisão aqui é fundamental. Isso muda muito o prognóstico. para que que a gente quer isso? Para diminuir a mortalidade e, por que não, redução de custo? Uma vez que, como eu falei para os senhores, hoje falta leito de terapia intensiva, todo mundo sabe, no nosso país. isso. Obrigado.